A nossa. Agora vai. A nossa. Bebe crocola. Não respires. Não puxa o sarco para dentro. A batata. Só não cuspes para o chão, por favor. Está a pingar da boca. É um jabardão. Deixa-me ser jabardo agora. Está a morrer. É sempre o mesmo. Olha para a imagem que estás a passar lá para casa. Mete a saliva pedindo. E a língua dele está a perder a saliva. Por que é que eu fui meter? Está a que expir para dentro do copo. Está a que expir para o teu ar. Vai lá para a boca. A casa de banca. Está bem bem, hein? Tem que ir na boca. Bezer, está tudo bem? Está. Está. Isto é muito agressivo. Tenho a boca toda arrebentada. Tenho que ir à casa de banca. Pois é. Vou lavar a boca outra vez. Bezer, está tudo bem? Está. Ou já estás melhor? Não, não, não.